Fala pessoal, vamos de mais um vídeo aqui Eu quero dizer pra vocês que Sempre quando eu tô trampando por aqui Eu tenho amizade muito com os mototax E eu fiquei curioso aqui Como já tá uma turminha bacana por aqui Eu fiquei curioso aqui pra fazer umas perguntas a eles aqui E esse mototax aqui Disseram que é o primeiro de Codol aqui Mais ou menos aqui, os caras mais antigão aí Beleza? Vamos aqui perguntar aos caras Vamos lá, o cara que fala comigo É esse aqui, eu vou começar por ele aqui E aí meu filho, tudo bom? Tudo bem, como é que tá? Fala um pouquinho desse mototax aqui Foi o primeiro daqui, foi? Mas como é teu nome? Dile o teu nome pra galera Meu nome é Valdeci, foi um dos primeiros mototaxes aqui Da cidade de Codol Foi? Como é teu nome? Zé Domingo Zé Pimento? Zé Domingo Sim, Zé Domingo, e o teu? Dida Dida, aquele dali é como aqui? Vaniere Aquele é o Vaniere, né? Bora Vaniere, junto conosco aí Me diz um pouco aí, como é que começou esse mototax aqui Bora, se anima, se anima Nós começamos em 1996 Caraca, a doida é antiga Na verdade, a gente tá com o que? 28 anos 28 anos E nós aqui de baixo Quem é o mais veterano? Eu, esse aqui Quem é o mais veterano? Eu e esse aqui Ele, aquele ali, esse? Rapaz, vocês são guerreiros Como é que essa vida de mototax aí é fácil? Dá pra levar devagarzinho Dá pra levar nas manhã? Arrumar os peijão Ah, dá pra ir Tem outra profissão ou não? É só aqui mesmo? Só mototaxe Só mototaxe, dá pra se virar, sustentar a família bacana? É aquilo Ah, rapaz, tá de boa Cabe quantos mototaxes aqui, diz aí? 16 16 mototaxes Hoje nós estamos só 12 Hã? É possível Só tem 12? É Ah, e tu tá na praça aqui também, mesmo tempo que ele? Quantos anos? Desde 1950 Eu tô mais novo, eu comecei em 2000 Em 2000, né? Tem uns cabelinhos brancos Os cabelinhos brancos não Eu acho que ele tá pitando o cabelo, eu acho Mas tem quantos agora na atividade? 12 nativas 12 ainda? Vamos 12 nativas Fala o nome dos caras, porque é pros caras assistirem o vídeo depois Só tem 12 nativas Tu lembra o nome dos caras aí? Dos mototaxes? Ah, pra lembrar Tu lembra de tudinho? Guida Manda um alô pra tudinho Que pais assim Zé Domingo Val João Gomes Pereira José Orlando Tem até José Orlando, o cantor? É E Antônio Evangelista A gente sou E Antônio Evangelista Chiquinho Chiquinho Mais alguém? É Gilmar Gilmar Ah, rapaz, aqui tem um negócio também, né? Que vocês fazem, né? É a leite, rapaz Ah, entendi Ó, pessoal, isso aqui funciona assim, ó É, por exemplo, quem tá na vez é que me ensinou foi esse mototaxe aqui Que me ensinou Esse aqui tá na vez, é o Zé Domingo Que é o Zé Domingo Cadê ele? Tá por aqui? Tá, né, que é tu, né? Que é o que eu tô aprendendo o nome agora Zé Domingo Aí depois que ele sair aqui Depois que eu sair, aí o nome vai lá pra cima Aí vem o Pereira Aí vem o Pereira Ah Aí vira, o nome completo vira e bota aqui em cima Entendeu Mas também, ó, se eu quiser chegar aqui no mototaxe, tá na vez, né? Aí se eu quiser, não, eu vou com ele aqui Sempre Eu tenho direito, né? Eu tenho Ah, entendi isso Que é, rapaz, entendi Isso aqui é o que? Madeira Mesmo palito de picolé? É madeira Madeira, madeira Aí aqui também tem o número, né? Também bem organizado os caras, pessoal Bem organizado Tem o número aqui, ó Aqui é o nome Aí, ó Beleza? Eu sei que você tá vindo aí de Codó Já tem muita gente que me acompanha no meu canal de Codó, beleza? Então, ó, só ligar aí, ó Mototaxe e o branco Aí coloca tudo direitinho aqui, né? Zap também aqui? Não, também Só ligar, né? Só ligar Que é esse número aqui, né? É, exato Entendi Antigamente, como era o esquema desse número, rapaz? Fala aí, tu Não tem vergonha, não Que eu tô metendo nessa câmera, hein? Antigamente era como esse negócio? Antigamente era o prefixo É... Três, três, meia, um, treze e onze Entendi Aí foi o tempo que a... Que a Oi... A TIM comprou a Oi Sim A TIM comprou a Oi Aí o número não voltou ao normal mais não, né? Entendi, rapaz Aí nós colocamos esse outro número aí, né? E esse aí funciona como é? No chip, é como é que é? É no chip E é, né? Ah, o pessoal é caro na... Como não tem? Operadora Vivo Ah, operadora Vivo, né? Entendi, rapaz Então o cara recarrega aí, então... Fica normal, só não tem zap, né? À noite recarrega, só tem neidinho à noite Entendi Tá, entendi Aqui na tomada Não, eu tô dizendo crédito, o crédito É, bota recarga Bota recarga, só não tem zap, né? Mas só liga Ah, rapaz, entendi Entendi como é que é, rapaz E a viagem tá quanto aí? A viagem pode falar aqui? Pode, né? Tá quanto a viagem? A gente tem vergonha, esse rapaz Ele que inventa a onda de fazer os vídeos Aqui pra divulgar Rapaz, aí fica timo, né? Aí é o primeiro correndo E a viagem como é que é? 10 reais, a viagem 10 reais, né? Promoção, 9,99 Tá bom assim? 9,99 Na promoção Então é isso aí, garoto Vocês são guerreiros de verdade Agora, se me tiram a dúvida Já aconteceu alguma treta já assim De tal Cliente chato, também tem, né? Os clientes também, né? Todo canto tem cliente, né? Qual foi assim Qual foi a bronca que tu pegou mais assim De um cliente mesmo assim Que ficou marcado? Rapaz, eu peguei um rapaz aqui E aí ele É assim, ele que Me dá aqui assim Ele mandou parar o lugar E eu parei mais na frente Aqui mesmo, aqui mesmo Ou na saída Quando foi buscar, né? Foi, onde eu fui deixar ele lá Aí ele veio que ele tava comigo Aí eu deixei ele lá e vim embora Vai pegar esse dinheiro, né? Não, peguei não Pegou não Esse é bruto, esse é bruto, meu filho Esse é bruto Ó, se ele tivesse paciência Né, se ele tivesse paciência Tinha ainda comida devagarinho, né? Mas esse aí Mas também o cliente Não foi chatão, né? Demais, né? Demais E o senhor, qual foi o que pegou mais assim? Aconteceu Várias vezes Mas foi qual? Aquela mais mesmo assim Chega lá, não tem o dinheiro Tem cara que faz isso também Que Tem cara que faz isso também Assim, que Pé da moto De que não tem dinheiro Caraca Coragem Coragem da peste Tu é doido E tu? Bom, comigo não teve Não é uma broca não, viu? Será, rapaz Que não teve, rapaz Todo mundo tem Sou o único que se escapou Quando foi o teu O teu mais Quando foi o teu Foi qual? Lembra aí Bem passado Não, eu não lembro não Mas lembra, rapaz Ei, rapaz Aqui aí vocês ficam de frente O ponto Paraíba aqui, né? Como é o nome dessa rua aqui, tio? Esse aqui é mais desenrolado Pra vídeo Esse aqui, viu? Rapaz, o nome dessa rua É a rua Curupira Curupira, né? Mas na verdade Aqui é a Praça Rio Branco Praça Rio Branco, né? Antes de construir o Paraíba Aqui é uma praça Pé de manga grande Ah, ele tinha falado pra mim Que era uma praça aqui Isso aqui tudo era praça Aqui, a pessoa Pra cá tudo era praça Paraíba era lá atrás Ah, construíram Aí ficou só a rua Ah, entendi Esse aqui era só a metade No caso, né? Era o Paraíba, né? Praça Rio Branco Ah, rapaz Entendi como é que é Ligue Moto Rio Branco Ligue Moto Rio Branco Que o Rio Branco era praça Praça Rio Branco Aí, rapaz Eu tô conhecendo Essa curiosidade aqui, rapaz Entendi, meu irmão E qual é tua moto aqui? Qual é tua motoca? Motos Assiste TZ Assiste TZ, né? Rapaz, os caras aqui Só usam prestar atenção No Maranhão aqui Os mototaxes lá pra onde eu moro É mais CG assim, baixinha É, Ronda Aqui não, aqui como tem Multistrada de Que vocês vão pro interior, né? Tal, aí tem que ser Uma remotinha alta, né? E a do senhor é qual aí? Essa daqui também, né? Isso aqui também É igual a do meu amigo ali Cadê ela? Tá ali, ó A cabecinha branca lá Dá um trabalho pra pegar Que só fecha aquela E a tua? Aquela também, né? Vocês gostam Vocês gostam muito de Yamaha, né? Da daqui Mas as peças não é caras, pô? Não é, cara? A tua é Honda A minha é Honda É? Hoje tá tudo na bala Era caro, mas hoje tá tudo na bala Ah, mas nas... Tem quase diferença Ah, entendi Então hoje tá mais de boa, né? É, peça em toda a loja tem Ah, cara, entendi Cadê o resto do mototaxe? Chega de que hora? Mais tarde Chega mais tarde Mais tarde tem bastante gente reunida, né? Mais tarde Mas mandamos alô pra ele aqui Aí tu passa o link do canal lá pro... Pro resto da rapaziada Manda alô Se inscrever Deixar um like Beleza E meter o aço pra cima, beleza? Ó aí, já tá chegando Já cliente, já cliente Ó Já cliente, ó Ó Tá chegando cliente aí, ó Ele tá na vez, ele ali, né? É Ó Então é isso aí, pessoal Eles ficam por aqui Tá, eles passam o dia todo A gente chega cedão Sete, sete horas Seis horas Já estão por aqui os caras Um abraço pra todos os mototaxe Os caras também que me acompanham Os caras são guerreiros de verdade mesmo Aí fica nessa avenida aqui, ó Beleza? Fica nessa avenida Eu trabalhei na Noroeste ali e tal E... E é isso aí, cara Então fui fazendo essa filmagem aí pra vocês rapidão Pro vídeo não ficar muito longo Isso aí foi só um pouco da experiência aqui Dos mototaxes aí Do dia a dia deles aí Ó, um vai saindo agora Saiu mais um Aí daqui a pouco sai outro Beleza Pegou a viagem agora, fez? É, vai sair Aí tá indo pra onde agora? O Arroba de Cisca da Novo O Arroba de Cisca da Novo É isso aí 9,99, né? Essa viagem? É Vamos lá pra fazer Aí Ó Eita, lá vai embora, menino Ó É diferente É o carro condenado Foi, valeu, rapaziada Sucesso pra vocês De verdade mesmo Prazer em conhecer vocês aí E vocês são guerreiros, meu irmão Vocês são guerreiros Deus abençoe vocês aí, viu? E é nóis Tamo junto Valeu Fui Se inscreve Deixa um like E também Digitar qualquer coisa lá pra dar engajamento Tamo junto E é nóis Falou E é nóis